Fala aí galera, beleza? L.Fernando Game para mais gameplay Trazendo para vocês hoje Um TDM aqui no Mercúrio Já estão trocando Pegamos o primeiro Estamos de Mab Aqui ó O segundo Boa Kill Deixa o like favorito aí para fortalecer Para ajudar na navegação do vídeo do canal É muito importante Compartilhe nas redes sociais Para ajudar na navegação do vídeo do canal Ai caralho Granato Salvo mano Caralho, cadê mano? Boa Kill Boa Kill Tem um cara ali mano Tá frenético o bagulho aqui Galera compartilhando nas redes sociais Para ajudar na navegação do vídeo Ô caralho Vamos aqui, vamos aqui Estamos de Mab 38 Se eu não me engano é Mab 38 Vamos subir Mano, sai assim da claridade Pô, escuro Trocação da hora Aqui ó Aqui ó Ó o camp Tá camperando né Boa Carrega a danada Boa, boa Vários kills Ai caralho Ai caralho 6 barra 0 Muito boa sequência Começamos bem Record de like aí Para fortalecer Que ajuda muito na navegação do vídeo do canal Chega a 100 De novo Que o outro gameplay A gente chegou a 100 Começamos bem pra caramba Vamos ver se a gente mantém aqui O mesmo nível Que mano Tá ligado né No coco Mais um no coco Ah, me pegou Olha, ia jogar a mina aí mano Salva nóis Dota Valeu Foda Vem os caras De tudo quanto é lado Mano Aqui que o bicho tava pegando Naquela hora Ali ó Ali ó Ô louco Vamos ver se os caras Vai salvar nóis aqui Pra dar uma força Vai nada Tá boa Granato voador Vamos ruxar Vamos ruxar Que eu quero Subir Pra cima dos caras Ai caralho Agora fodeu Ah Na cabeça Mais um mano Valeu Leves Não vi Eu vi Mas não deu Tá frenético Em Salva aqui Salva aqui Scorpion Já era Morreu Tamo Tamo Matando bem Aqui hoje Na frente Na frente Boa Mano Vai salvar Vai nada Valeu Lobby Não deu mano Puta que pariu Pega o cara Pega o cara aí Pega o cara aí Salva Explode Filha da puta O cara é em cima Mano Caralho Caralho Tá foda galera Mas tá louco Tinha mais uma Show Ainda nem vou comentar De tão frenético Que tá galera Tá da hora Malandro Mais um no coco Vários tiros no coco Aqui ó Mercúrio Da hora Cê é louco Frenético Várias kills Ficar aqui marcando não Véi Lá embaixo Lá embaixo Aí 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 Tem Salva um Mais um Mais um no coco Vinha atrás de mim Vinha atrás de mim Né Seu safado Mata ele Joga sangue Pros mano Médico em ação Frenético Frenético Várias kills Várias kills Várias kills Várias kills Ó Aqui da minha direita Vem 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 David Alguém Salva Nós Vai Vim Vai Vim Vai Vim Vai Ae moleque Obrigado David Black Tamo junto Pega sangue Aqui ó Eu vi cara aqui Vem Foi impressão É isso aí galera Recorde de like Ajuda aí Assistiu até agora Ai Quero morrer mais não Ali ó Ae Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Forte abraço 14 barra 6 Ótimo Valeu Falou Fui Obrigado Fui